Vamos aqui a mais uma notícia. Bolsonaro já tem planos para as próximas eleições. Militar está de olho no cenário político municipal. O ex-presidente Jair Bolsonaro já tem consturado uma série de articulações para as próximas eleições. O direitista quer lançar Gilson Machado, Onyx Lorenzoli e Vitor Hugo como candidatos a prefeito no ano que vem. Com referência do resultado obtido no legislativo em 2022, Bolsonaro acredita que o time do PL tem capacidade para se eleger por completo e com isso ampliar a base bolsonarista nos municípios. Como já antecipamos, Valdemar Costa Neto tem expectativa de cravar cerca de mil prefeitos no pleito de 2024. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço a vocês. Valeu!